Abra a porta aí Jade! Não! Abra a porta! Só para... Não! Tô filmando aqui! Valeu mano! É... Tô filmando? Tô filmando aí ó! É o cara! Aí é todo mundo no frio! No Alphaville! Terminando uma porta pivotante! Olha o Ronisvaldo! Olha o Lenilton! Jade! Vicente de Paula! A Trena tá aqui dentro? A Trena tá aí? A Trena! A Trena tá ali! O que é? Trena! Ah tá! Um trena!